Galera, hoje nós vamos testar a minha habilidade de destruição no BNG Drive Vocês pediram bastante, o BNG parece que atualizou, tem muita coisa legal Eu vou estar mostrando para vocês e dando uma zoeira Então já deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que é muito importante Beleza? E vamos aqui para o nosso primeiro cenário Estamos aqui no primeiro cenário Onde a gente parece que temos que fazer uma entrega de 3 carros na cegonheira Então vamos ver como que a gente se sai e o que a gente consegue fazer Demorou? Aê mano, estamos indo então para a nossa carreta Holândia Só com carros tops, Zica do Pantanaus Vamos ver como é que vai ser isso aqui meu parceiro Eu já estou acelerado já, pai amado Vou botar na câmera de dentro Aê, eita nóis Eita, olha o bicho indo Olha o bicho indo meu parceiro Descontrolado Desgovernado Já estou a 90 já parceiro Vou fazer uns atrapassagens miliculosas aqui Vamos lá, caramba mano 2.7 bar ali no No turbo do bicho Eita Caramba, os caras estão andando O cara está freando Olha a impressão minha Bora meu filho, vou passar por cima Vou passar por cima doido Agora o cara acelerou Agora o cara acelerou Vou tentar fazer uma ultrapassagem Está difícil fazer uma ultrapassagem aqui Os caras estão andando demais Aê, tem que virar aqui Eita Olha mano, não encostei o carro em lugar nenhum ainda rapaz Ah, vai vendo Aí, receba Chega, ganheira Microsoft Rapaz, receba Aí Está precisando da sua ganheira Microsoft Eita porra, é para cá Ixi, como é que eu vou virar aqui Agora vai Agora vai Abrir Caramba Que estradinha vacaiada Essa daqui Ah, Microsoft É piloto Rapaz É impressão Meus farol dos carros Está tudo ligado Nossa Nossa Eu macetei o cara ali agora Foi mal parceiro Foi sem querer Fiz a curva aí Eu estava em cima No rolê Olha as estradinhas curtinhas Caiu nenhuma parceiro Eu sou pro player Nossa senhora Caiu foi tudo aqui no final Mano Sobrou um só Quer dizer Tinha sobrado Ó E fui aprovado Entreguei um Tá bom Continuar com toda a carga Continuar aqui Continuar no início da missão Manos Se eu Pegasse essa missão Imagina se eu pegasse essa missão E fazesse qualquer Todos eles aqui Sem frear Rapaziada O que será que daria? Vamos lá então Fazendo todas as missões Sem frear Partiu Já estou numa missão Aqui onde tem um carro Meio de lado Aqui com a gente E Eu não vou frear Não vai existir O botão de freio Eu só vou poder Soltar o acelerador E colocar Para funcionar Vamos ver se a gente consegue Vai mano Esse carro aqui Meio de lado Como assim mano? Mas vamos lá né Sem frear Fazendo todas as missões Sem frear Só pode soltar O acelerador Só hein Vamos a primeira Apesar que essa aqui Tá subindo Tá fácil Pegou uma descendo Que vai ser horroroso Ó agora Vou ter que fazer a viradinha Esse foi o carro Por que que o carro Tá daquele lado ali Eita mano O carro caiu Capotou Capotou Já era uma vez O carro do cara Às vezes Com algo em super velocidade Pode ser mais interessante Vamos tentar E morreu Lá galera Tem um policial Atrás de mim É isso Persiga E detenha o piloto Ah eu tenho que Perseguir o cara mano Vamos lá então Sem frear Será que eu dou conta? Acho que não hein Mas vamos lá Sem frear Falei que ia sem frear Sem frear Vamos pra cima Nossa O carro é potente hein Sem frear Vamos lá Para em nome da lei Meu Deus do céu Eu vou me matar Antes de pegar esse cara Bora Sem frear Parceiro Não vou frear Mano Nossa Caramba O carro do cara Tá andando Já perdi Ah mano A roda Travou Eu vou lá Eu vou lá Agora freando Habilidade Habilidade Ó Já cheguei Vamos na busca Vamos na caça Que isso mano O carro do cara Tá andando Aí que o meu Eu tenho que parar Ele Nossa senhora Que isso Que isso Que isso mano O carro do cara Vamos atrás Vamos atrás O cara subiu em cima Do meu carro Mano Parou Parou hein Ah Receba Olha o cara Mano O cara fazendo de tudo Pra fugir Mano Ganhei Parceiro Que doidinho Amei essa parada Aqui mano Vamos tentar outro cenário Olha lá rapaziada Tesouro tomado Você desenterrou um baú de tesouro escondido no parque da cidade Mas o dono viu e está furioso A polícia foi chamada Rápido Leve o tesouro para a vila pesqueira E entregue o local seguro Chegue ao destino marcado Depois saia E continue fugindo Eita Fuja da polícia Beleza Nossa tem três polícia ali meu parceiro Vamos lá então Microsoft fora da lei Meu Deus mano Bora Vou dar fuga parceiro Bora Nossa senhora Tem um bloqueio ali velho Toma Passei de um hein Nossa senhora Meu carro já está horroroso Bora Nós é fugitivo Fora da lei Eita Já vai cair a roda O cara já deu em mim um totó Meu pai Vai 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 Vou ser preso Vai ter jeito É polícia demais Fugindo é polícia Bora Acelera Acelera Vai vai Não vai não meu parceiro Não vai não Fui preso mano Primeira tentativa Deu ruim Deu ruim Primeira tentativa Deu ruim Vamos tentar novamente Acho que vai dar certo agora Vamos lá Olha os polícia Polícia já vem com fogo de Rapaz tem bloqueio mano E agora Como é que eu vou passar os bloqueios Deu ruim hein Deu ruim passar os bloqueios Nossa Toma Nossa Mano Já era o carro Já era O radiador vai vazar Pô mano Eu tô ruim pra ser bandido Mano Aí Deu bom Passei Olha lá O cara batendo em mim Calma aí Seu polícia Eu vou devolver Vou devolver Seu polícia Vou nada Eita Não vou sim Mentira Bate na minha cara Não Desculpa Aí já toma um couro Né mano Vamos lá Agora eu vou conseguir Vou conseguir Terceiro dia Caramba velho Vou furar o bloqueio Dos outros lados Vambora Que isso mano É polícia Pra dedé O meu parceiro E os bloqueios Parece que Que aparece Do nada Aí Só saiu Para-choque Tá valendo O carro tá inteiro Ainda Tá dando de ladinho Mas tá valendo Mano Fugindo isso aqui No volante Deve ser muito da hora Se vocês quiserem Eu posso tá trazendo O próximo No volante Pra vocês Meu Deus Mano Tem polícia Nossa Eu fui olhar Pra trás É Eu acho que agora Não dá pra fugir Mais não Quarto dia Próxima tentativa Vamos lá Eu acho que agora vai Gostei do opalão De bandido Que vai Se liga Já se onde é Que eu vou passar Aqui Aí E aí E aí Seu polícia Tudo em riba É Ué Já tem polícia Ali Já Mano Esse carro Vira Esse carro Faz Freia não Mano Nossa Tem polícia Ali Bora Nossa Tem outra Ali Nossa Eu vou passar lotado Passei Passei Nossa Senhora Agora vai Meu mano Nossa Tem polícia Pra dedão Mano Nossa Que isso Já acertaram Eu Mano Sou bom De fugir Não Na hora Que eu tava Quase conseguindo Agora vai Agora vai Nossa Tinha esquecido Desse bloqueio Aqui Nossa Senhora O carro Tá bom Ainda Fundou Minha roda Ah não Dá pra ir Dá pra ir Ah Fui preso Mano Caramba Mano É difícil Demais Isso aqui Mas é gostoso Mano É da hora Uma eternidade Depois Bora vai É a última Uai Eles estão Em outro lugar Agora Ah Você Você Preso Que isso Mano Eles mudam De lugar Também Mano Passou Passou tanto Tempo Que o velho Narrador Cansou De esperar E tiveram De chamar Um novo E agora Mano Eu vou Vou fazer Toma Isso Radiador Tá vazando Mas tá só água Só água Vixi Mano O carro O carro tá Na fuma Saiada E tem Polícia Nossa Polícia Tem polícia Tem polícia Na frente Calma Seu polícia Ah Vai Ah vai vai Ah mano Mano Eu tô quebrando tanto carro aqui Que daqui a pouco eu vou quebrar a manete Impossível passar disso aqui mano Mas deixa seu joinha se você gostou Comente aqui embaixo o que vocês querem que a gente traga de BNG Espero que vocês tenham curtido É nóis Valeu Fui